oi gente tudo bem com vocês bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui é simone garcia do criando no quintal e nesse vídeo eu mostro pra vocês como fiz a minha bota natalina de feltro bom gente a primeira coisa que eu vou passar aqui pra vocês nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês como a gente imprimir o molde da nossa bota natalina tá tem que imprimir certinho para todos os pedacinhos dessa bota saírem do mesmo tamanho tá então é importante que vocês prestem bem atenção nesse início do vídeo tá bom olha gente pra poder imprimir no tamanho certo molde aí se vem aqui ó no imprimir aí aqui ó sabe ó você vai apertar o ajustar ó e aí ó fica certinho o molde do tamanho aqui do papel da folha A4 tá vendo ó quer ver eu vou apertar aqui de novo ó aqui embaixo ó tá vendo aqui ó ajustar imagem do quadro ó eu vou apertar aqui de novo aí você vai ver ó tá vendo aqui ó aqui come um pedacinho da folha tá vendo aqui então é por isso que todos os moldes a gente tem que apertar aqui pra ajustar pra poder imprimir aí aqui é só apertar o imprimir e vai sair no tamanho certinho tá bom olha gente depois de impressas ó elas vão ficar assim ó tá vendo ó e aí ó tem aqui ó tá vendo ó de de né aqui ó essa primeira aqui que a parte de cima da bota que é uma bota bem grande tá vocês podem estar imprimindo também alguma bota algum molde de bota que vocês achem na internet aí que seja menor é que eu quis fazer uma bota bem grande né que é pra vocês fazerem um enfeite de porta ou pra vocês tá colocando é pra colocar o presentinho né ó aqui ó tá vendo aqui ó A esse aqui é a cabecinha do bonequinho né aí a B ó aqui ó tá vendo ó juntar o A e o B aqui tá vendo e aqui embaixo a gente vai estar juntando o C e o D né eu vou cortar e volto mostrando pra vocês como a gente encaixa isso daqui aqui tá vendo ó tá cortadinho agora aqui ó ó né e aí a gente junta o A e o B o C e o D tá aqui como é que eu vou colar eu gosto de colocar uma fita crepe atrás tá porque daí o molde fica bem certinho bem durinho não fica mole se a gente tá colocando com cola uma que também não dá aqui ó só se eu não tivesse cortado essa parte aqui pra gente colar mas com cola branca também fica meio mole tá eu vou colocar a fita crepe atrás e vou mostrar pra vocês como que eu fiz olha aqui gente como é que eu coloquei atrás ó ai é que vocês não reparam que eu tinha é feita a impressão errada né e aí eu imprimi novamente do outro lado ó mas aqui pra vocês verem ó tá vendo aqui ó a fita crepe ó ó pode ser fita crepe pode ser um durex tá não tem problema o importante é fazer a alça união aqui olha só como é que ficou gente e agora eu vou vir cortando toda a lateral aqui vou vir cortando todos os moldes aqui tá e volto mostrando pra vocês riscando tá ah gente é por isso que é importante a gente fazer aquela na hora da impressão a gente ajustar pra poder imprimir tá bom é mas assim se vocês não tiverem impressora em casa vocês levam no estabelecimento onde faz xerox onde faz impressão essas coisas eles fazem direitinho lá pra vocês tá mas não esquece de pedir pra eles ajustarem o desenho lá pra vocês na hora da impressão senão não dá o ajuste certinho tá bom olha gente aqui já tá com todos os moldes cortados né ó ó detalhe de cima aqui ó eu coloco as cores né mas não necessariamente você precisa colocar as cores que eu coloquei aqui ó pequenininho tá aqui ó feltro verde limão feltro verde limão aqui né feltro laranja pode ser um colorido né esse aqui o feltro branco você pode colocar uma outra cor eu vou até mostrar uma outra botinha no final que eu fiz que eu fiz uma 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 bola de sorvete disso aqui né esse daqui no caso ele é um bonequinho de neve nesse trabalho aqui mas em uma das minhas botas eu fiz uma bola de sorvete tá e aqui ainda vou dar medida pra vocês do chapéuzinho que a gente pode estar colocando aqui em cima tá essa aqui a alcinha de pendurar ó que a gente vai colocar aqui em cima depois tá e aí eu vou riscar agora você escolhe as cores que vocês quiser pro bonequinho de vocês tá aqui eu vou riscar e volto mostrando pra vocês tá olha aqui gente o feltro vou fazer a cabecinha aqui com o feltro branco tá e eu gosto gente ó tá vendo aqui que tem uma pontinha né podia estar riscando em qualquer lugar mas eu gosto muito de aproveitar cada pedacinho de feltro né hoje não tá barato né nunca foi um material tão barato né mas hoje tá menos barato ainda né gente e aí eu gosto de aproveitar cada pedacinho de feltro então vou fazer nesse pedacinho aqui e eu gosto de estar usando pra riscar os feltros eu gosto de estar usando essa caneta aqui você pode estar usando com qualquer caneta com lápis entendeu com gizinho não tem problema por que que eu gosto de estar usando essa caneta aqui eu gosto de estar usando essa caneta porque ela não solta tinta né ela não borra o meu feltro né já utilizei algumas outras canetas também pra riscar e às vezes o que que acontece acaba ficando um pouquinho de tinta né acaba soltando um pouquinho de tinta e ela mancha o feltro e eu não gosto por isso que eu prefiro se for pra riscar o feltro com esse tipo de caneta aqui se você puder estar comprando se você quiser estar trabalhando com feltro né e você puder estar adquirindo uma caneta dessa daqui então compre porque vale a pena né porque deixa um trabalho mais limpo né você corre menos risco de estar manchando o seu trabalho né ó aqui ó vou riscar ó não precisa estar forçando muito só desligar deslizar devagarzinho ó e a cabecinha gente a gente vai tá vai tá cortando duas vezes tá no feltro branco eu gosto muito de usar o feltro da santa fé vocês podem tá usando um outro feltro também né que seja acessível pra vocês mas eu gosto muito de trabalhar com santa fé eu acho que ele é mais delicado mais macio mais bonito né os trabalhos ficam bem mais bonitos com ele eu não sei hoje em dia é como é que tá nas empresas de feltros né mas na época que eu trabalhava muito com bonecos de feltro era uma das melhores marcas que a gente utilizava hoje eu não sei realmente como é que tá tá mas vale a pena aí vocês estarem pesquisando aí na cidade de vocês na internet tá bom e aí quem sabe às vezes vocês encontram talvez uns feltros mais baratos e até melhores mas o que eu indicaria pra estar trabalhando mesmo é o da santa fé e outra coisa também gente que é muito importante se vocês forem trabalhar com feltro é muito importante que vocês tenham uma tesoura só pra cortar o feltro tá que nem eu tenho aqui uma só pra papel eu tenho uma só pra tecido entendeu e uma só pra cortar o feltro tá a tesoura que você corta o feltro não dá pra você ficar cortando outras coisas não né senão você acaba cegando a sua tesoura tá bom e aqui eu posso tá virando aqui ó e daí eu já corto já as duas partezinhas aqui ó de uma vez só tá e ó eu gosto de tá cortando também gente ó dentro do risco ó tá vendo aqui ó ó que a hora que você for pegar a sua peça ó ó tá vendo aqui ó tá aqui o risco ó tá vendo aqui ficou aqui o risco ó não fica aqui no seu trabalho e é isso gente cabecinha tá cortada vou riscar todas as outras peças aqui e volto mostrando pra vocês como que a gente vai montar tá bom e olha aqui gente todas as pecinhas cortadas ó aqui ó na cabecinha daí aqui ó eu risquei a boca tá vendo tem a boquinha no desenho aqui ó tá vendo ó aqui eu só vim aqui coloquei aqui e aí e aí e aí eu marquei onde ficava os lugarzinhos ó tá vendo aqui e aí eu vim com um objeto no caso eu usei aqui a minha fita crepe ó pra poder riscar o lugarzinho onde eu vou bordar a boca e onde eu vou colocar os olhinhos depois tá aí aqui são duas partes ó eu vou mostrar já já fazendo a boquinha aqui pra vocês e essa parte aqui ó que eu coloquei né cortei com esse feltro aqui mas você pode colocar com a cor do feltro que você quiser tá na descrição do molde eu coloquei outras cores mas aí aqui você coloca na cor que você quiser aqui gente ó eu já costurei as duas partezinhas aqui ó tá vendo aqui essa parte aqui eu vou colocar aqui em cima que aqui vai ser onde a gente vai pendurar tá onde a gente vai pendurar a nossa bota vai ser nessa alcinha aqui tá e aí vou mostrar essa primeira parte aqui deixa eu só achar onde eu coloquei o botão ó aí pra dar um destaque gente ó eu peguei um botãozinho vermelho bem antiguinho gente vocês não vão achar pra comprar esse tipo de botão não porque esse botãozinho é bem antiguinho tava nas coisas da minha mãe mas vocês podem colocar o botãozinho que vocês quiserem né e aqui ó eu fiz o ponto caseado aqui ó tá vendo aqui ó pontinho caseado em toda a volta aqui da minha da minha tirinha tá aqui gente vocês podem tá colando com cola com cola quente vocês podem tá usando uma cola cola pano ou vocês podem também tá fazendo esse caseado com a máquina tá bom e eu fiz aqui com a mão vou mostrar aqui na hora que eu fizer aqui a lateral eu mostro pra vocês como é que é esse ponto caseado tá e aqui ó como o botãozinho é vermelho ó eu quero dar um destaque aqui nesse botão então eu vou usar uma linha vermelha pra mim tá colocando esse costurando esse botãozinho aqui ó aliás uma linha verde né pra tá destacando aqui nesse botãozinho ó olha aqui ó tá vendo que legal ó como o botãozinho é vermelho eu usei a linha verde ó tá vendo como dá um destaquezinho legal e é isso ó aí essa parte aqui da alça ela já tá pronta vou só separar dá um arremate aqui atrás ó essa partezinha tá pronta gente é só separar né e aqui gente ó vou fazer essa partezinha aqui que é o narizinho tá que é isso aqui ó é isso aqui eu cortei né e vim e fiz isso aqui ó tá e costurei toda a lateral aqui tá e aí ficou nesse formatinho aqui tá e agora né pra dar a formaçãozinha do da cenoura a gente a gente vem ó com a fibra siliconada tá esse aqui também é o antialérgico que eu uso que é o da Santa Fé mas vocês podem estar usando a que vocês encontrarem na região de vocês tá ó mais um pouquinho pra ficar um narizinho bem durinho ó e aqui agora gente eu venho dando aquela costura de alinhavo ó de alinhavo ó Amém. Olha, gente, tá prontinha aqui, ó, a nossa cenourinha, né, o nosso narizinho. Eu gosto de passar uma linhazinha, ó, vim aqui pra poder dar a laçadinha com o nozinho, né, pra iniciar. Mas você pode iniciar por onde você quiser, tá? Ó, e aí, gente, ó, tá vendo aqui, ó, a agulha saindo aqui, ó, vai saindo no meinho aqui, ó, melhor. Ó, tá vendo aqui, a agulha saindo aqui? Aí a gente vem, aí, ó, gente, eu passo a linha aqui em cima, ó, ó, e vem aqui de novo. Dá uma puxadinha, ó, ó, tá vendo, ó? Pra dar aquele efeitozinho que tem a cenoura, ó. E venho aqui e dou um caseadinho aqui, ó. Aí venho mais aqui em cima um pouquinho. Ó, saio aqui de novo. Tá vendo aqui a agulha? E faço novamente esse efeito. Passo a linha aqui, ó. Tá vendo aqui? Fez os dois. Ó. Aquele efeitozinho da cenoura. Aí venho aqui e faço novamente um caseadinho aqui, ó. Opa, esse aqui não... Puxa um pouquinho, ó. Tem que dar uma puxadinha, tá vendo, ó? Ó. Deixa focar. Ó, tem que dar uma puxadinha, que se você não der uma puxadinha, ele não dá essa... Esse efeitozinho da cenoura, ó. Ó. Deixa focar. Tá vendo aqui, ó? E aí eu faço mais um aqui em cima. Vem, eu passo mais uma vez aqui. Dá uma puxadinha pra fazer o efeitozinho da cenoura, ó. Aqui. Deu, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Vou fazer mais um lá embaixo, ó. Aí eu venho e enfio aqui de novo. Vou lá embaixo. Ó. Saiu a agulha aqui embaixo. Puxo. Esse aqui acho que nem vai aparecer muito, mas mesmo assim eu vou fazer. Aqui. Aqui. E agora eu venho dando acabamento aqui pra não escapar a linha. Aqui, ó, gente. A nossa cenourinha. Uma gracinha, né? Vou deixar separadinho também aqui a nossa cenourinha, tá? Bom, e aqui, gente, eu vou tá ensinando vocês como fazer o bordado aqui da boquinha, tá? Do bonequinho de neve, né? Bom, o ideal... O ideal é a gente tá usando meada, né? Aquelas meadas de bordado, né? Mas como eu não tenho as meadas, né, preta, na cor preta, e eu quero fazer a boquinha em preto, eu vou usar a linha de carretel mesmo, tá? Mas aí ela é mais fininha, ela é mais durinha. E aí o que que eu fiz, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó. A linha aqui, né? Peguei uma linha grande, ó. Coloquei aqui na minha agulha. Aí, ao invés, ó, de eu tá fazendo o nozinho aqui e tá usando aqui a linha com dois fios, o que eu vou fazer, ó? Eu vou juntar aqui e dar o nozinho aqui, usando quatro fios. Ó. Ó. Aí aqui, ó, ficaram quatro fios de linha, tá vendo, ó? Dois aqui, dois aqui, ó. Tá vendo? Usar quatro fios de linha, é pra ficar mais grossinho. Aí a gente vem aqui, ó. Coloca aqui por baixo, tá, ó? No início aqui da boquinha. Tá vendo aqui? Né? Do risco. Ó. E aí a gente vai fazendo aquele ponto atrás, ó. Dei aqui o primeiro. Volta aqui. Aí vou lá na frente, ó. Consegue ver, ó? Ó. Vem aqui. Volta aqui de novo. Ó. Sai lá na frente aqui no risco. Ó. Tá vendo como vai ficando a boquinha bonitinha aqui? Por isso que são quatro fios, né? Porque senão não dá. A gente tem que passar mais de uma vez a linha aqui, ó. Volta aqui de novo, ó. Onde a gente colocou a última linha. Sai aqui na frente. Ó. Ó. Ai que gracinha que vai ficando, ó. Mais uma vez, ó. Vem aqui. Põe a linha aqui, no último lugarzinho. Aí passa aqui na frente no risco. Ó. Olha atrás como é que vai ficando. Olha que graça ficou a boquinha, né? Aí aqui, só vim aqui atrás, ó. Dá o acabamento, né? Duas ou três laçadas. Eu gosto de três laçadinhas. E pronto. Aí é só cortar. E tá aqui pronta a boquinha do nosso boneco de neve. E aqui, gente, a gente pode tá costurando essa cabecinha na máquina, né? Você pode tá fazendo aqui o ponto caseado na máquina. Tá? Ou você pode tá fazendo o pontinho caseado na mão. Eu vou pegar uma pecinha aqui e vou mostrar pra vocês como que a gente faz o pontinho caseado. Ó, eu vou mostrar pra vocês, nesse pedacinho de feltro aqui, ó, como fazer o caseado, tá? Faz de conta que aqui é a cabecinha. Eu não vou fazer aqui, gente, porque eu não quero fazer aqui a lateral com uma linha preta, né? E com a linha branca não vai dar pra mostrar pra vocês como que faz o caseado, tá? Então, eu vou mostrar aqui, nesse pedacinho de tecido, ó. Que é como se fosse aqui a cabecinha ou aqui, ó, o sapato, né? A bota, né? Aqui as duas partes, né? As duas partes aqui, ó. Um feltro, outro feltro. Aí a gente vem aqui, ó. Tá aqui feito, ó. O nozinho aqui, ó. Aí a gente vem. Deixa eu dar um nó mais. Grandinho, pra vocês poderem visualizar melhor aí na câmera, ó. Ó. Que dá pra ver certinho aqui o nozinho, tá vendo, ó? Esse nozinho aqui, a gente vem por dentro do tecido, ó. Ó. Coloca aqui, aí puxa aqui. Ficou o nozinho aqui, né? Aí a gente vem aqui. Pra fechar com o caseado, é isso aqui, ó. Você vem aqui, dá uma laçadinha aqui em cima, ó. Aí você vem aqui de novo, dá um espacinho, ó. Tá vendo aqui? Dá um espacinho. Dá outra laçadinha aqui por cima da agulha, ó. Ó. Dá outra laçadinha aqui por cima da agulha, ó. Esse aqui é o ponto caseado, tá? Tá vendo aqui? Vamos lá de novo, ó. Vem aqui. Sai aqui do ladinho. Os pontos do mesmo tamanho. Aqui nessas peças eu vou fazer pontos mais miudinhos, né? Aí você vem aqui, ó. Dá uma laçada. Ó. É como se fosse uma casinha aqui, tá vendo, ó. Por isso chamado ponto caseado, ó. De novo, ó. Aí, gente, se vocês tiverem dificuldade pra vocês tá fazendo ponto caseado, o que que vocês podem tá fazendo, ó. Marcar aqui, por exemplo, no dedo, ó. Com a caneta, tá vendo aqui, ó. A largura do caseado que vocês querem. Aí vocês vêm aqui no tecido, ó. Tá vendo aqui, gente, ó. Aí, ó, tá aqui. Vem aqui, ó. Marcando com o seu dedo, ó. Ó. Dá a laçada. Ponto caseado. Aí vem aqui de novo, ó. Assim você consegue medir mais ou menos, ó. Entendeu? Aí coloca aqui de novo o dedinho, ó. Entendeu, ó. Vou fazer de novo, mais uma vez, ó. Tá aqui o tecido. Tá vendo? O meu dedinho marcadinho ali atrás. Aí eu venho, coloco a primeira marquinha aqui na última. Caseado, né, na última linha. Aí venho aqui, ó. Tá vendo? Dá a laçada aqui na agulha. Ó. Tá vendo? Tá saindo certinho o mesmo tamanhinho. O ponto caseado, gente, ele é uma coisa que conforme a gente vai fazendo, quanto mais a gente faz, mais perfeitinho ele vai ficando. Tá bom? E é isso aqui que eu vou fazer. Em toda peça aqui do lado, aqui na cabecinha do boneco, tá? É, aqui eu vou passar uma cola quente, vou mostrar aqui pra vocês. E é isso aqui. Tá bom? Vocês podem tá fazendo também com um ponto mais simples, tá? Que é só aquele de alinhavo. Aqui também. Mas eu quero fazer um trabalho mais delicado e por isso eu vou fazer no ponto, no... No caseado, tá? Na costura de caseado. Espero que vocês tenham entendido, tá? Aí aqui, gente, antes de mais nada, o que que eu vou fazer? Eu vou colar com a cola quente essa parte aqui e essa parte aqui, tá? Eu não vou colar totalmente, porque depois eu vou dar uma costurada ainda nessa peça aqui, tá? Nessas peças aqui, aqui e aqui, eu ainda vou costurar aqui lá na lateral, vou colocar um enfeite aqui. Então, por isso que eu não tô colocando muita cola quente, tá? Se vocês não forem colar, no caso, né? Se vocês não forem colocar um outro enfeite de costura, aí sim, aí vocês passem a cola inteirinho pra pregar bem, tá bom? E aí, eu vou colocar um acabamento aqui e um acabamento aqui, tá? E esse acabamento, ele tem que ser colocado antes da gente tá caseando a lateral da nossa bota, tá bom? E aí, o acabamento pode ser o quê, ó? A gente pode tá colocando a... Ó. Como é que chama isso aqui? Cianinhas, ó. A gente pode tá colocando cianinhas douradas, né? Ó, colocar aqui. Colocar aqui. Eu não vou tá colocando essa daqui, porque eu não tenho muita coisa, tá? Então, por isso que eu não vou tá colocando essa aqui, mas pra vocês verem como que fica bonita. A gente pode... Ó, essa aqui, ó. Que é uma cianinha bem mais simplesinho, ó. A gente pode tá colocando aqui também, ó. Olha só que graça. Eu acho que eu vou colocar essa daqui. Aí, eu vou vir costurando. Vocês podem tá colando com a cola quente também, tá? Mas aqui eu vou tá vindo costurando com a máquina, tá bom? Ou a vermelhinha, ó. Eu acho que a vermelhinha também fica legal. Né? As duas fica legal, né, gente? Eu acho que eu vou colocar a vermelhinha. E aí, gente, eu vou fazer assim, ó. Vou ensinar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui? A cianinha assim, ela é simplesinha, né? E eu quero deixar ela mais bonita, eu quero deixar ela mais elaborada. E o que que a gente faz, ó? A gente vem aqui, ó. E entrelaça uma cianinha na outra, ó. Aqui, tá vendo? Encaixa aqui, ó. Consegue ver? Deixa eu ver aqui, ó. Encaixa aqui, ó. E aí, vem, ó. Entrelaçando, ó. A cianinha, ó. Olha como é que fica bonita, tá vendo? E aí, eu vou fazer isso em toda a extensão aqui. Conseguiram entender, gente, ó? Encaixa aqui, encaixa aqui do lado, ó. Encaixa embaixo, encaixa em cima. E aí, ele vai fazendo o cordãozinho duplo de cianinha. Olha só que graça, gente. Eu vou fazer nele todo e volto mostrando pra vocês, tá? Olha aqui, gente, ó. Já fiz, ó. As duas, né? A de colocar aqui embaixo. E a de colocar aqui em cima, né? E aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu podia tá colando aqui, como eu falei pra vocês, né, ó. Podia tá colando aqui com a cola quente, tá? Mas eu quero dar um acabamento melhor. Então, eu vou costurar isso aqui. Eu vou costurar na máquina de costura, tá? Não vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque não tem segredo, né, quem tem máquina de costura e que já usa máquina de costura. É uma costura reta, bem no centro aqui dessas cianinhas, tá? Pegando aqui no centro das cianinhas. E aqui também, tá? Aqui embaixo também. Uma costura reta também, que eu vou tá fazendo aqui, né, pra costurar aqui. Aí, ó, separa aqui, né, só a parte de cima, né, com essa parte de baixo deixa. E aí, eu vou costurar aqui, antes de tá caseando, tá bom? Aí, eu vou fazer essa costura e mostro, e volto mostrando pra vocês como ficou, tá? E vou também, gente, casear aqui toda a lateral aqui da minha cabecinha, né, a mão. E depois eu volto mostrando pra vocês também, junto com essa parte aqui já costurada, tá bom? Bom, então, gente, ó. Aqui, ó, eu já caseei, né, toda a volta aqui do bonequinho, né? Deixei uma partezinha aberta. Ó, preenchi, ó, com manta acrílica, tá? Essa daqui, ó. Terminar de encher aqui. E aí, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer nos bonequinhos de feltro, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele tá bem marcado aqui onde a gente caseou, né? Eu gosto, ó, de fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo aqui a tesoura aqui, ó? A gente vem fazendo isso ou com o dedo mesmo, ó. Ó, ó. Melhor com a tesoura, né? Porque às vezes o dedo não alcança, ó. Dando essa voltinha aqui. Pra ficar mais arredondadinho, né? Ó, eu acho que fica mais bonitinho, né? Mas não tem necessidade de fazer, tá, gente? Só uma... Uma setezinha que eu gosto de fazer nos meus bonequinhos de feltro, ó. Aqui, ó. Já tá cheinho. E agora, vou terminar aqui de casear, tá? E aí, venho pregando os olhinhos pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, também, ó. Eu caseei aqui em cima, ó. Que aqui, ó, tá vendo, ó? Como aqui o tecidinho, ele é mais branquinho. Eu preferi casear com uma linha clarinha, né? Com uma linha branquinha. Aparece um pouquinho aqui, mas essa parte aqui vai ficar pra dentro. O que vai aparecer mais é essa parte aqui, ó. Aqui eu também já costurei, né? A nossa cianinha. Costurei aqui também, né? Ó, isso aqui graça, gente, que ficou. Né? E aqui agora, ó. Eu vou tá caseando aqui. Juntar a frente e as costas aqui da minha bota natalinha. E vou tá caseando toda a lateral aqui da nossa botinha. Só vou deixar aberto aqui em cima, tá? A boca aqui. O resto aqui, gente, ó. Tudo isso aqui eu vou tá caseando. Aqui eu vou tá caseando com uma linha mais clarinha, que nem eu fiz aqui em cima. Mas é opcional, você pode tá caseando com a verde, né? Aqui eu vou casear com uma linha vermelhinha pra dar uma sumida aqui. Aqui com a verdinha. Aqui de novo a vermelhinha. Aqui a branquinha de novo. Vou fechar toda a botinha e volto mostrando pra vocês como ficou. E aqui a cabecinha do nosso bonequinho de neve pra gente terminar de montar, tá? E aqui, gente, o que que eu fiz? Eu peguei um tecidinho, pode ser o feltro mesmo, né? Um tecidinho vermelho. Eu quis pegar esse daqui, tá? E aí, ó, eu já até costurei, porque não tem segredo, tá bom? Ó, deixa eu medir aqui pra ver quanto que tem. Aqui é 12 por 16,5, né? Aqui, ó, 12, um quadradinho, aliás, quase um retângulo, né? De 12 por 16,5. Aqui, gente, ó, eu até acabei remendando, ó, os tecidinhos, porque eu não tinha um tecido inteiro desse aqui. E aí, eu fiz remendado, pra vocês verem, gente, que dá pra fazer também. Costurei as duas laterais aqui, tá? Pode ser colado também. E isso aqui, eu vou fazer um chapéuzinho aqui, pro nosso bonequinho de neve. Aí, eu vou terminar de casear e volto mostrando pra vocês o término da montagem da nossa bota, tá? Aqui, gente, ó, já tá tudo caseadinho, ó. Olha aqui, ó, tudo caseadinho, toda a lateralzinha aqui, ó, da botinha, ó. Deixa eu focar aqui, ó, tá vendo, ó, tudo caseadinho, toda a volta. Aqui, eu usei o verdinho, como falei pra vocês, né? Aqui, eu usei uma linha mais clara, né? Porque vai aparecer na frente. Aqui, na parte de trás, não vai aparecer, né? Ó. Deixa eu focar. Ó. Aqui, não vai aparecer, mas também, ó, tá bem discretinho, tá vendo, ó? Tudo caseadinho, né? E aqui, também, ó, a cabecinha do nosso boneco, tá? Também tá toda caseadinha, né? A boquinha já tá feita, né? Que eu mostrei aqui pra vocês. Esse barulhinho, gente, é porque tá chovendo bastante aqui, né? E eu gravo aqui no quintal, né? Eu crio aqui no quintal, né? E aqui fora de casa, tá um tempinho gostoso, mas tá com chuva. Então, vocês não estranhem esse barulhinho, tá? Que é uma chuva gostosa que tá caindo aqui. Então, aqui agora, gente, o que a gente vai fazer? Agora, eu vou pregar os olhinhos. E os olhinhos, a gente pode tá pregando, é, utilizando botões. Pra fazer os olhinhos, eu gosto de fazer com preto, né? Ó. Eu gosto de utilizar essas bolinhas pretas aqui, que é super facinha da gente achar, tá? Ó. Vou separar duas aqui. E vou fazer também um detalhezinho aqui na boquinha dele, com outras bolinhas pretinhas, ó. Que é igual aquelas lá, só que elas são menorzinhas, ó. Tá vendo, ó? Vou separar duas aqui também. Né? Mas, enfim, né? Pode ser tanto bolinhas assim, pra gente tá fazendo o olhinho, como botõezinhos, botões pretos ou botões mesmo, tá bom? Ou, gente, pode só tá pintando. Eu gosto de colocar as bolinhas, que eu acho que fica mais bonitinho, né? E aqui, gente, a gente vai começar pelos olhos, ó. Uma linha dupla. Tá? Aqui, ó. Tá vendo, ó? A linha dupla. Dá um nozinho aqui. E vamos lá. A gente vem aqui por trás. E vem na primeira marcação aqui do olhinho, ó. Aqui da caneta, ó. Tá vendo? Ó, vem aqui. Essa é a primeira marcação. Aí vem, deixa um pouquinho lá atrás, que eu gosto de fazer assim. Vai pra trás de novo. Dá uma laçadinha aqui. Do que a gente deixou aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui? Dá uma laçadinha. Pra ficar bem firmezinho, ó. E volta de novo pra frente. No mesmo lugar. Mais uma vez. E aí, você dá uma puxadinha, ó. Pra dar um... Ó. Tá vendo aqui? Pra dar uma puxadinha. Pra dar um efeito aqui no rostinho, tá? Aí vem aqui. Agora eu vou colocar o olhinho. Vem, coloca a primeira bolinha. Eu gosto, gente, de passar bastante linha pra prender bem os olhinhos, pra prender bem essas pecinhas. Porque, às vezes, criança pega, né? E aí, se ela estiver bem presa, não tem perigo de criança pequena, de repente, tá arrancando esse olhinho, essa pecinha, tá colocando na boca, entendeu? Então, ó. Eu gosto de fazer umas três ou quatro vezes, ou até mais, pra deixar bem firme, tá bom? Mas isso é opcional, tá? Eu acho que é melhor e eu fico mais tranquila. Apesar que os meus filhos já estão grandes, já, né? Mas já estão chegando, já, os sobrinhos, neto, né? Que a gente já tem sobrinhos com filhinhos. Então, mesmo assim, eu prefiro, né? Vocês podem estar vendo, às vezes, alguma criança de algum amigo aqui em casa também. A gente nunca sabe. Criança é imprevisível, né? Então, agora, ó. Tá bem presinho. Aí, eu venho aqui atrás. Dou uma laçadinha aqui, um nozinho, pra deixar mais fixado. E já posso vir aqui embaixo. Eu vou vir aqui embaixo, ó. Pra fazer da boca. Aqui, ó. Sai bem na pontinha aqui da boca, tá vendo, ó? Vai pra trás. Vem pra frente de novo. Agora, eu vou colocar minha bolinha menorzinha, ó. Por que que eu coloquei a bolinha aqui, pequenininha, em vez da outra grandona aqui? Porque tem pouca linha, ó. Né? Então, é mais fácil de eu estar prendendo essa bolinha menor. E aí, a bolinha menor da boquinha, ó. A gente faz o mesmo processo que a gente fez lá em cima. No olhinho. Fia de novo aqui. Mais uma vez, pra ficar bem presinho. Tá. Difícil de achar o buraquinho aqui, gente. Tá pretinho, não tô enxergando. Achei. E aqui é só... A gente dá um nozinho. E tá bem presinho. Aí, ó. Que belezinha. Tá? O olho e a boquinha. Agora, eu vou pregar o outro olho aqui e volto mostrando pra vocês como... Olha aqui, gente. Como é que ficou, ó. Que belezinha. Aí, aqui, ó. Eu vou colar o chapéuzinho dele aqui. Eu vou colar com cola quente, tá? Pode colar retinho. Pode colar tortinho. Não tem problema, tá bom? Vai de gosto mesmo, ó. E aqui, gente, pra dar um acabamento, aqui, a gente pode tá colocando o que vocês tiverem, tá? Pode, ó. Tá colocando cianinha, ó. Tem essa cianinha dourada aqui. Pode tá colocando aqueles pomponzinho, né? Aqueles... É... Como é que chama, gente? É... Aquele tecidinho, é... Felpudinho, sabe? De barbinha de Papai Noel. Eu vou colocar esse aqui, ó. Pra dar um acabamentinho bem legal. E aí, como ele vai aparecer só aqui na frente, eu não vou colocar nele inteirinho aqui, tá? E aí, como ele vai aparecer só aqui na frente, eu vou colocar nele inteirinho aqui. E aí, como ele vai aparecer só aqui na frente, eu vou colocar nele inteirinho aqui. Com uma manta... E eu vou colocar essa fitinha aqui Mas a gente pode estar colocando um sisal Ou uma fitinha de cetim Acho que eu vou até utilizar mais do que essa daqui Aí você coloca do tamanhinho que você quiser Vou pegar também uma fitinha de cetim vermelha Ai que legalzinho que ficou Bem simplesinho, mas ficou bem legalzinho Aí agora a gente vai colar o narizinho dele aqui A cenourinha Com cola quente também Segura um pouquinho A costura pra baixo Aí segura um pouquinho Pra ficar bem certinho A nossa cenourinha aqui no narizinho dele Olha gente Que graça que já ficou Vou colar essa daqui também Também com cola quente Tá coladinho aqui Aí aqui gente Pra fazer a bochechinha Fazer uma corzinha no boneco Pode estar se usando Uma tinta Cor de rosa Uma tinta vermelhinha Bem pouquinho aqui no pincel Dá uma sujadinha Vem Limpa Todo Bem o excesso Tá Limpa bem o excesso Aí vem Aqui no bochechinho dele Porque olha gente É só isso que a gente quer Tá Abre aqui um pouquinho É só isso que a gente quer Dá uma corzinha nele Não é que graça gente Que ficou Fazer uns detalhezinhos aqui Aqui no chapéuzinho E aí Pegar um Um Feltrinho verde Pode ser alguma folhinha Que você já tem aí Se você tiver galhinho Sabe De 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 Esses galhinhos De plantinha Essas coisinhas Assim ó A gente pode estar pegando Os galhinhos E colocando aqui Mas Eu não quero Eu quero fazer uma coisinha Que tipo Às vezes você não tem Um galhinho E quer fazer Mas você tem um tecidinho Verde lá Né E aí A gente vem aqui ó Ó Você vê que tem dois Feltros aqui ó Um mais claro Um mais verdinho Aliás Um verdinho mais escuro Aí vem gente ó E corta ó Em formato de uma folha Ó Tá vendo aqui ó Formato de folha Aí a gente vem Dando uns piquezinhos aqui ó Pra fazer ó Ó E aqui do outro lado também E aí ó A gente já tem aqui Duas folhinhas ó Olha que graça Né Vou fazer mais Uma folhinha aqui ó Aí vou fazer aqui ó Com esse pequenininho ó Só um retalhinho Pra vocês verem que só Um retalhinho aqui ó Tá vendo ó Coloca bem bonitinho aqui Vou fazer a folhinha Menorzinho ó Aqui Não precisa nem de molde Gente ó Ó A gente já tem aqui A folhinha E vamos dar esse Piquezinho aqui também ó Olha gente Que gracinha Que ficou Né Eu acho que ficou Até mais bonitinho Do que essa Grandona Ó A gente pode botar todas né Fica legal Ai que graça Olha gente Peguei essas três Pérolazinhas vermelhas Aqui ó E vou colar aqui Pode tá costurando Que é melhor Né Como eu falei pra vocês Eu prefiro costurar Mas assim Costurei aqui Eu vou colar aqui Agora as três bolinhas Essas bolinhas Gente é fácil De a gente encontrar Tá As perolazinhas Mas se vocês não encontrarem Pode tá colocando Botão Alguma coisa assim Tá E agora Vamos pregar A cabecinha Aqui também Com cola quente Aqui na nossa bota Tá E é isso Gente O que que vocês acharam Ai eu adorei Achei que ficou Uma graça A nossa botinha Natalina Né Vou mostrar pra vocês Algumas outras Que eu já fiz Já Com outros formatos Com outros enfeites Com outras cores Tá bom Mas espero que vocês Tenham gostado Dessa daqui Os moldes Vai ficar No meu Instagram Tá Vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá O meu Instagram O local onde tá Os moldes Mas eu vou deixar Lá no Instagram Os meus moldes Tá bom E olha só Que lindeza Que ficou A nossa bota Natalina De feltro Olha só Os detalhes Gente Que graça Que ficou Espero que vocês Tenham gostado Viu Eu fiz com muito carinho Esse vídeo Pra vocês Olha só Os detalhes Gente A cenourinha No nariz Ai eu achei Que ficou Uma graça E olha esse daqui A cabecinha dele Eu fiz como se fosse Uma bola de sorvete E o chapéu Gente É a casquinha De sorvete Olha só Que graça O nariz Eu fiz um moranguinho O cabelinho É como se fosse É uma cauda De chocolate Caindo no rostinho Da nossa bonequinha De neve Né Nossa bonequinha De sorvete Aqui Nesse detalhe Eu coloquei Um botãozinho De Eu coloquei Um botãozinho De bengala doce Olha aqui O detalhe Da máquina De costura Minha máquina Ela borda E aí eu fiz Esses detalhes bordados Coloquei o nome Da minha filha Olha só Que graça Que ficou Pra vocês verem Que dá pra gente Fazer com Diversos formatos Esse daqui Já é um outro Modelinho Numa outra cor Olha só Que graça Que ficou Gente Esse daqui A lateral Eu fiz ele Costurado Na máquina Que gracinha Que ficou Aqui ó Eu fiz mais Duas botas Natalinas Iguaizinhas Pra colocar Na minha Cortina Olha só Que graça Gente Essas Eu já fiz Com cores Mais forte Com o vermelho E o verde E isso Pra vocês Verem Que a bota Natalina Não sopra A gente Tá colocando Na lareira A gente Pode Tá colocando Ela em Diversos Lugares Pra tá Enfeitando A nossa Casa Tá bom E a gente Pode tá Usando Elas Também Pra colocar O presentinho Bom Espero De coração Que vocês Tenham gostado De mais Este vídeo Pois eu fiz Com muito Carinho Pra vocês Comentem Aqui embaixo Se vocês Querem Que eu Mostre Pra vocês A minha Decoração Natalina Aqui de casa Que eu faço Um vídeo Pra vocês Também Aqui em casa Tem diversos Bonequinhos De feltro E outros Materiais Que eu fiz Durante os anos Pra enfeitar A nossa casa Se vocês Quiserem Que eu Faça o vídeo Comentem Aqui embaixo Que eu Faço Esse vídeo Pra vocês Também Tá bom Por hora Gente Eu vou Ficando Por aqui E aguardo Vocês No próximo Vídeo Beijo Gente Tchau Tchau Tchau